Os pecados do mundo foram limpos com o fogo justo de Deus. Apenas quem entendeu os sinais foi poupado. E o novo Éden se ergueu das cinzas. Apenas quem tá procurando o fogo justo. O que é? O que é? Apenas quem tem que ser? Apenas quem tem que ser? Apenas quem tem que ser? Para seguir o caminho, queime o que for desnecessário. Limphe nosso símbolo, como o mundo foi limpo. A chama do Éden. Quem não há qualquer pecado, que pode criar raízes de novo? Meu nome é Joseph Seed. Alguns me conhecem como o Pai. Anos atrás, eu ouvi a voz de Deus. Ele me contou sobre um caminho difícil pela frente. Eu o segui até o fim. E até um começo. Fique de mente aberta. Os ventos da mudança chegaram. Nossa única opção é ignorar o passado. Ver como o passado e o presente se alinham com o Círculo do Tempo. Cada peça precisa estar no seu devido local. Nada pode estar faltando. A civilização se remexeu no caos. Até que somente nós ficamos de pé. Ler como o passado e o presente se alinham com o Círculo do Tempo. Ler como o passado e o presente se alinham com o Círculo do Tempo. Não fiz lá. Eu vi um aproprio. Tchau, que me conheço. Vou liberar tudo de um pouco de que não se alinham com o Círculo do Tempo. Vale do Caos. Cada peça precisa estar no seu devido local. Nada pode estar faltando. A civilização se remexeu no caos Até que somente nós ficamos de pé A civilização se remexeu no caos A civilização se remexeu no caos O único caminho de frente é viver sem pecado Remonte ao passado Você revelará a verdade E você entrará no nosso novo Pedem Tu não estava pronto para o colapso E as pessoas lutaram contra nós Eles tentaram dividir nossa família Fizeram um pedacinho de tudo Mas desistimos Você tem que destruir o que quer que atrapalhe a verdade Da luz Você verá Apenas nós somos fortes o suficiente Para viver no mundo que Deus nos deu Você pode compreender? Deus limpou os pecados do mundo Mas ainda há pecado O pecado está em nosso sangue Na nossa carne Na nossa alma Um monstro Um monstro dentro de nós Para nos destruir Ou ser destruído Precisamos retirá-lo Para que possamos Para que possamos extirpá-lo Para que possamos extirpá-lo Para que possamos extirpá-lo Deus me falou do colapso E reuniria E reuni minha família Para me preparar para ele Mas o inferno havia seguido o cavalo amarelo O que não conseguiu fugir Pensei que tinha cumprido minha obrigação com Deus Mas ele tinha mais uma coisa para me dizer Ele me disse que você faria isso valer a pena Você perdeu Hoje a dia Fechar Para que possamos Fim Vámos Comprar Asmig Between Avedona Avedona Cl recaudar Cumprir Chama Avedona Vámos Avedona 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 Tchau, tchau.